Muito bem, vamos lá a nossa próxima videoaula, que o assunto dessa aula é sobre blockchain e a sua tecnologia. O que significa blockchain? Você já ouviu falar? No mundo das criptomoedas, blockchain significa cadeia de blocos. É o famoso livro caixa. Todas as transações, quando você... Eu vou transferir bitcoin para a sua carteira, vai passar pela blockchain. Você precisa saber tudo sobre blockchain para operar no mercado? A resposta é não. Você não precisa saber. Mas por que você não precisa saber tudo sobre blockchain? Eu vou te dar um exemplo. Você precisa entender do seu motor, do seu carro para dirigir o seu carro? Acho que não, né? Você não precisa entender. Você vai entrar, você tem que ser um bom motorista, um bom piloto. E para você ser um bom trader, você tem que ser um bom trader. Você não precisa ser o cara especialista em blockchain. Então é da mesma forma. Agora, se você quer se aprofundar mais sobre blockchain, Na descrição do vídeo eu vou deixar vários links aqui que você pode acessar e se aprofundar mais sobre esse estudo do blockchain, que quem criou foi o Satoshi Nakamoto, quando criou o bitcoin, criou a tecnologia blockchain. Vamos buscar mais informações sobre a blockchain? Como que funciona o blockchain? Passo a passo. Veja bem. Primeiro passo. Um usuário solicita uma transação. Então um usuário vai transferir uma criptomoeda para outra. Segundo passo. Um bloco é criado que representa a transação. Terceiro passo. O bloco se difunde para todos os nós da rede. Quarto passo. Todos os nós validam o bloco da sua transação. Quinto passo. O bloco é adicionado à blockchain. Sexto passo. A transação é verificada e executada. Então são seis chamados os seis nós da blockchain. Passa passo a passo chamados os seis nós para a transferência ser finalizada. Esses nós é passado pela rede de mineradores. Então é um assunto muito importante. É uma tecnologia que é considerada hoje uma das maiores tecnologias contra fraude, contra qualquer tipo de invasão. Mas existem hackers que conseguem invadir? Não no quesito assim. No momento que transferiu uma criptomoeda, não tem como invadir. O que os hackers invadem é a carteira de alguma pessoa. Por quê? Porque ela deixou expostos os seus dados na internet ou acessou em locais indevidos. Já fica uma dica. Evita acessar as suas corretoras, as suas carteiras em locais públicos. Por exemplo, uma lan house. Você nunca sabe quem é que está por trás de uma lan house. Ou no celular. Você está usando um Wi-Fi de outra pessoa. Ou a própria rede da internet. Então uma dica muito importante. Utilize o teu computador, da tua casa, da tua internet. Evita ficar acessando muito. Porque os hackers estão aí. Eles ficam tentando hackear as suas senhas para acessar as suas carteiras. Então isso aqui é o chamado blockchain. Neste link aqui que vai estar na descrição do vídeo, você pode acessar e buscar mais informações. Mas aqui eu só tenho um resumo para você. Que já iniciou em 1991. Já esteve os primeiros desenvolvedores de blockchain. Então em 2008 esteve na prática. Que o Satoshi Nakamoto começou a utilizar através do famoso Bitcoin. Que é a criptomoeda mais famosa do mundo. Então hoje nós estamos aqui em 2019. Então todo esse período aqui. Todo esse tempo aqui. O timeline. Está nesse link aqui. Caso você queira estudar mais sobre isso. O mesmo detalhe que eu falei nos vídeos anteriores. Tu precisa se aprofundar sobre esse assunto? Não. Para operar não precisa. Mas isso é um conhecimento que tu tem que saber sobre a blockchain. Da onde foi criado. Por que foi criado. E qual é a projeção. Por exemplo. Hoje já tem bancos criando sistemas blockchain. Tem governos criando sistemas blockchain. Tem cartórios já usando sistemas blockchain. Tem as operadoras de cartão. Visa, Master, Cielo e outras operadoras. Já estão utilizando o sistema. A tecnologia blockchain. Vou te dar um exemplo. Muito interessante. Hoje se você quer buscar a sua certidão de nascimento. Você tem que ir até um cartório. Correto? Mas num futuro próximo. Essa certidão já vai estar disponível. Numa plataforma online. Chamada blockchain. Que você vai acessar com seus dados. Vai ter acesso ao seu ser. A sua certidão de nascimento. Num sistema totalmente seguro. Não precisando mais se deslocar até o cartório. Para buscar uma cópia do seu certidão. É um exemplo que eu te dei. Então vem muita tecnologia em cima disso. Em cima de blockchain. Outra informação. Você conhece o banco JP Morgan dos Estados Unidos? Então. O JP Morgan é um banco. Que inclusive um tempo atrás. Criticava as criptomoedas. Inclusive ele falava até um pouquinho mal. Do próprio Ethereum. Lembra da moeda Ethereum? Só que hoje o que ele faz? Ele está usando a tecnologia do Ethereum. Para melhorar e facilitar. Inclusive em cima de sistemas blockchain. Para o seu próprio banco. Interessante. Um cara que falava mal. E hoje está utilizando a tecnologia blockchain. E a tecnologia do Ethereum. Então veja bem como que funciona. Mineração. Nesta lâmina aqui. Eu vou explicar um pouquinho sobre mineração. Como que funciona. Eu mesmo já tive experiência sobre mineração. Já montei máquinas de mineradora. E já minerei. Mas eu não obtive um bom resultado. Eu não obtive uma experiência muito boa no mercado. Eu vou explicar para você como que funciona. Todas as criptomoedas são mineradas? Não. Vamos lá. O que é mineração? Mineração são computadores fazendo cálculos matemáticos. Desde a criação do Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto. Ele criou códigos binários. Criou matemática para os computadores trabalharem. E fazerem cálculos matemáticos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Aqui são mineradoras. Inclusive eu já visitei umas 4 ou 5 mineradoras de perto. Já estive em uma sala igual a essa aqui. Para entender melhor sobre mineração. Aí a gente resolveu trabalhar com mineração. Só que é um sistema muito complexo. E muito caro também o seu investimento. Em 2008. Quando foi criado o Bitcoin. Você minerava com um computador antigo. Um computador daquela época de 2008. Você minerava Bitcoin assim. Vários Bitcoin por dia. Com um computador comum. O computador da sua casa. Muitas pessoas mineraram Bitcoin. Guardaram em suas carteiras. Que hoje nem sabem onde estão. Poderiam estar milionários. Inclusive teve muitos jogos. De games que os adolescentes jogaram na internet. Que ganhavam Bitcoin no momento que ele ganhava o jogo. E esses quem sabe o teu filho passou por isso. E ganhou Bitcoin. Só que não sabe mais o acesso dessa carteira. A partir daí isso começou a se difundir no mundo todo o Bitcoin. Então teve um início para começar a se tornar público e conhecido. Lembra a importância agora que eu falei no vídeo anterior sobre o Facebook. Imagina se o Face lança a sua própria criptomoeda. Isso vai facilitar e acelerar o processo de milhares de pessoas ter acesso às criptomoedas. Aqui vou falar para você mostrar a Bitman. Essa fábrica da Bitman fica na China. Uma das maiores fábricas de mineradoras do mundo. Fica na China. Eu inclusive comprei uma mineradora dessas. Eu comprei uma dessas. Botei em minerar. Fiz meus testes. Contratei um programador. E por que eu estou falando isso para você? Por que muitas pessoas falam, mas não tem o conhecimento na prática? Vale a pena minerar? Depende. Primeiro você tem que ser um cara com muito valor financeiro. Você tem que ser um cara, já vou dizer milionário. Tem que ter mais de um milhão para querer investir em mineração. Ou você monta as chamadas rig de mineração. As rig de mineração são utilizadas placas de vídeos de computador. Por que as placas de vídeos inflacionaram o preço? Os jogadores de game não gostaram muito dessa parte. Mas quem é culpado? A mineração. Então hoje você, para comprar uma plaga de mineração, você paga em torno de 3 a 5 mil reais para montar uma rig. Então essa rig aqui, ela custa em média de 25 a 30 mil reais uma rig com 6 placas de mineração. Você vai minerar só Bitcoin? Não. Você pode minerar qualquer moeda que é possível minerar. Nem todas são. Enfim, é só para você ter um conhecimento o que é mineração. O Bitcoin é minerado. Então o Bitcoin é utilizado essas máquinas aqui ou as rig de mineração. E que tem a projeção de chegar em 2.140 o fim da mineração. Mas lembra que isso pode acontecer antes. A gente está minerando hoje no bloco 17 mil e alguma coisa de Bitcoin. Todas as moedas são mineradas? Já falei, repito. Não. Para saber qual moeda é minerada ou não, você tem que acessar o site do desenvolvedor da criptomoeda. Por exemplo, se você quer saber se a Ripple é minerada, clica lá na Ripple. Vai se direcionar para o site deles. Aí lá você vai ler tudo o que te interessa sobre aquela criptomoeda. Inclusive, lá eles vão falar se é minerada ou não é minerada. Ficou claro? Aí eu te pergunto, tu precisa entender tudo de mineração para operar no mercado? A resposta é não. Mas isso aqui é um conteúdo relevante para você saber quando alguém te falar de mineração, você já sabe o que é mineração e por que ela funciona. Aqui eu tenho um exemplo da maior mineradora do mundo. É considerada, pode ser que tenha outras que a gente não sabe. Mas a Genesis Mine é considerada a maior mineradora do mundo. Aqui está o proprietário dela, mostrando aqui quando começou a Genesis Mine e hoje a estrutura que tem de vários técnicos, vários galpões de mineração. Inclusive existe mineração em cavernas, nos países mais frios onde tem caverna, que é totalmente abaixo de zero, é lá que tem mineradoras. Por quê? Devido ao calor, quanto mais, menos aquecimento melhor e menos consumo de energia. Então aqui todos os lotes das mineradoras. Por exemplo, se essa mineradora, a Genesis Mine, quer pegar um lote, o lote 29 e colocar minerar Bitcoin, pode. O lote 28 ele coloca minerar o Ethereum. O lote 27 ele coloca minerar o Litecoin, por exemplo. Então de acordo com a volatilidade das moedas, os donos das mineradoras também mudam as suas máquinas. Bom, vamos minerar Ethereum, por quê? Porque o Ethereum está subindo de preço. Não, vamos minerar Litecoin, porque o Litecoin tem uma projeção muito grande. Então é assim que funciona a mineração. Ficou claro? Esta aula, então, foi em cima de blockchain. O que é blockchain, o que é mineração e como que funciona. Mais informações na descrição do vídeo. Nós vamos ter vários links que você pode acessar e se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto. Obrigado. 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 Obrigado.